A Igreja Batista de Mato Pá está realizando a escola de missões. Está recebendo a presença de municípios de outras regiões. Os trabalhos acontecem nas dependências do antigo Hotel Mato Pá. Aqui os jovens ficarão reunidos sob a coordenação do pastor Osias. Aprenderão a viver em sociedade como ser um bom filho, um bom irmão, tudo de acordo com as vontades de Deus. Os jovens aprenderão também a trabalhar com a evangelização. O intuito não é somente fazer com que eles sejam missionários ou falem de Jesus. Esse é o objetivo principal, o nosso, como Batista. Mas eles também são treinados como ser melhores filhos, como ser melhores irmãos, como viver em uma comunidade, em uma sociedade onde o conceito moral muda tão rapidamente. E eles também são desafiados a serem discípulos de Cristo, discípulos radicais, ou seja, discípulos que farão o que for necessário para não viver na conformidade do mundo ou naquilo que o mundo tem inserido para eles, mas viver de acordo com os padrões bíblicos, com os padrões que se espera de um cristão. Jovens de outras regiões estão em Matupá participando do congresso. Tudo o que for discutido e trabalhado aqui será levado para o dia a dia. Passará a fazer parte da vida desses jovens que semearão a palavra de Deus. O nosso caso aqui é de outra cultura, eu venho da Bolívia, então fazer parte desse projeto aqui para nós é um privilégio, porque ainda de cumprir com o mandato que Deus deixou para nós, a gente também está fazendo uma labor social aqui na comunidade, trabalhando para levar o evangelho para as pessoas. Então acho que é muito importante e é um privilégio você parte aqui. Está sendo uma experiência muito boa, muito gratificante, conhecendo pessoas diferentes, temos pessoas de São Paulo também, da Bolívia, como foi falado antes, está sendo muito legal trocar experiências, culturas, está sendo uma experiência muito legal. O que é aprendido aqui hoje e no decorrer desse congresso, muito será levado para o dia a dia também. Muito, muito será levado, a gente está aprendendo cada dia mais, todo mundo ir para poder exercer lá fora com os nossos amigos e familiares. Além dos trabalhos internos, a coordenação da Igreja Batista preparou atividades de campo, que vão acontecer em outros municípios. Ao todo, serão 20 dias de programação. Música 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 Música